Se você gosta do estilo de decoração rústico e quer decorar a sua sala nesse estilo, mas não sabe como, bom, eu sou a Carol Espírito, sou designer de interiores, e hoje eu vim aqui ajudar você a decorar a sua sala de estar no estilo rústico. Podemos começar falando aí, né, dos materiais, das características do estilo rústico. São madeira, elementos naturais, aço, cerâmica, pedras, cores terrosas, tecidos e fibras naturais. O estilo de decoração rústico, ele lembra algo envelhecido, sem muito acabamento, sabe, realmente algo mais bruto, principalmente a madeira. A gente tem o costume de, quando vê uma madeira que não tem muito acabamento, a gente chama ela de madeira rústica. E é exatamente essa sensação, assim, algo mais bruto, né, sem muito acabamento. E o estilo rústico, ele remete muito a fazendas, a chácaras, a sítios, né, algo mais rural. Isso não quer dizer que você precisa morar em um local rural pra você ter uma casa no estilo rústico. Você pode fazer o seu apartamento no meio da cidade no estilo rústico. O que importa é a gente deixar a nossa casa aconchegante do jeito que a gente gostaria. Então, se você já definiu que você quer a sua casa no estilo rústico, vamos pensar aí já na paleta de cores. Vou trazer três imagens aqui pra vocês com paletas de cores diferentes. A primeira imagem que eu trago aqui pra vocês é um estilo rústico com tons terrosos, mas frios. Então, a pessoa que fez, né, essa sala de estar, ela trouxe aí o verde, essa lareira no cimento queimado, né, a parte verde em cima, a lareira no cimento queimado, um sofá de couro, né, o couro é super característico do estilo rústico. E aí, ele colocou um tapete mais claro, mas como vocês podem ver, o piso é uma madeira realmente bem rústica, né, não é uma madeira mais fina. Tem aí umas mesinhas de centro em madeira também, um cesto de palha na parede, tem ali uma estante com alguns vazinhos. Tá, Carol, mas qual a paleta de cores daí, então? A gente pode trazer o marrom do sofá de couro, um beijinho aí que seria as palhas e as madeiras mais claras, esse acinzentado, tipo um cimento queimado da lareira, e o verde claro dessa parte aí de cima, que é um ripado meio amadeirado. E o branco, gente, tá vendo como as paredes são brancas? O estilo rústico pode sim trabalhar umas paredes brancas também, fica bem legal. A segunda imagem que eu trago aqui pra vocês, então vamos lá. Essa imagem tem uns tons bem mais quentes, e a gente já vê aí de primeira que a cor meio caramelo tá bem forte aí. E ela está onde? Ela está no sofá, né, que é um couro também, um couro mais quente, diferente da outra. O teto em cima também, que é uma madeira bem avermelhada, que fica bem bonito aí, combina muito bem com o sofá. E aquele pendente cerâmico ali em cima, então tá vendo como essa cor meio caramelo, meio cerâmico, meio terracota, né, ficou muito bem nesses três elementos. E aí a gente traz o cinza. O cinza, ele vem aqui no sofá, nas almofadas, e aí ele traz também uns quadrinhos com as mesmas cores, ficou bem legal. E ele trouxe o preto no mezanino lá em cima e na porta. Então preto, cinza e caramelo. As paredes novamente brancas e a madeira, uma madeira mais clara, uma madeira quase de pinos, que a gente vê aí. A madeira mais clara na mesinha de centro, no guarda-corpo, né, no corrimão ali da escada, e na mesinha ali no cantinho que tem o preto também. Então tá vendo? Tem essas quatro cores aí, formou uma paleta de cores bem legal. E a terceira imagem que a gente vê aqui, então é um meio termo, não é muito quente, nem muito fria, mas a gente já viu uma característica de dois tipos de madeira aí. A mesma madeira, um pouco mais avermelhada na mesa e na cristaleira lá atrás, ficou bem bonita. Colocou ali também um sofá em camurça, e essa camurça é uma cor muito parecida com a mesa e a cristaleira do fundo, ficou muito legal. O pismo é uma madeira clara, então ele combinou assim, uma madeira clara, que ficou bem legal, com alguns móveis, que também assim, estão meio termo, viu gente? Esses móveis aqui, tá com uma madeira clara, mas ainda assim tá bem avermelhada. Tem as plantas, por mais que eu fale pra vocês que o verde da planta, ela não entra na paleta de cores, porque planta é algo natural, né? Ele veio aqui com o quadro, e eu achei muito legal isso. O quadro ele trouxe bastante verde, uma flor, eu acho que é uma flor ali, né? Azul, o azul ele não tá em outros elementos, mas ele deu um destaque diferente ali. E aí colocou o verde com as plantas e com o quadro. E pra finalizar, um marrom mais escuro, né? Quase preto, eles trouxeram o couro nas cadeiras, e trouxeram o preto nos pés da mesa e nas luminárias ali em cima, que é em preto. Eu achei que ficou bem legal, ainda assim uma paleta de cores nem muito quente, nem muito fria, tá bem meio termo. Eu trouxe então essas três paletas de cores pra vocês, e vamos falar de cada alimento que a gente usa aí na Salad Star. O sofá, né, que é o item que geralmente a gente coloca, assim, é o ponto chave da Salad Star. Mesmo que não tenha TV, né, ela continua sendo uma Salad Star por ter o sofá. E aí o sofá a gente pode usar ele dentro da paleta de cores, claro. E aí você pode usar ele no couro, né, marrom, como vocês podem ver aí nas imagens que eu mostrei. Você pode trazer ele no camurça, marrom, né. O camurça, ele parece um veludo, né, mas ele é um couro também. E aí, gente, ele traz um pouco mais de aconchego pra quem não quer o couro. Por quê? Nesse país tropical, que nem todo mundo tem ar-condicionado, imagina no calor, você sentado no seu sofazinho de couro ali, gente, não dá muito certo. Mas pra quem gosta, né, o camurça, ele dá muito certo ali, e ele fica bem aconchegante. Ou se camurça ainda é um material muito caro pra você, você pode escolher um veludo, né, ou um suede marrom. Você pode também escolher materiais naturais, como eu falei antes, que é um elemento também do estilo de decoração rústico, o linho, né, e o linho e o algodão. Então, eles se tornam tecidos mais quentes também pra você estar usando. E aí você define aí a paleta de cores pra usar esses materiais na paleta de cores certa. A característica do ferro a gente pode usar em vários elementos da sua sala de estar. A gente pode colocar nos pés do sofá, da mesinha, até mesmo no rack que você for usar, nos puxadores, luminárias. Então, você pode usar em vários pequenos elementos aí na sua sala de estar. A pedra, que é um item bem característico também, né, do estilo rústico, por ela ser mais bruta mesmo, você pode usá-la como revestimento. Pode colocá-la como revestimento na parede do rack, na parede do sofá. E aí, se você achar que pedra é uma coisa muito robusta, você pode usar o tijolinho vermelho, que ele lembra o tijolinho de cerâmica. Cerâmica também é bem característico do estilo rústico. Aí dá pra colocar ali e fica bem legal também. A mesa de centro ou a mesinha lateral, você pode colocar ela em madeira. Por exemplo, colocar um tronco de madeira, fica bem legal. Inclusive, se você não sabe o que usar ou como usar mesinha lateral pro sofá, eu vou deixar no card aqui em cima pra vocês um vídeo ajudando vocês a escolher a mesinha lateral. As luminárias, vocês podem usar pendente, arandela, abajur, aquelas luminárias de chão, fica bonito também. Pode usar elas em ferro, em cerâmica, em palha, fica muito bonito. São itens bem naturais. Os quadros, vocês podem optar por colocar os quadros que vocês gostam, mas dentro da paleta de cores, e aí pra trazer um tom mais rústico, né, quadro, algum espelho que você queira colocar, você pode colocar a moldura na mesma madeira que você usou em outros itens aí da sua sala, até do chão pode ser também, e que ela seja assim dentro da paleta de cores de vocês também, pra não fugir muito, sabe? O tapete, ele é um item que você vai procurar ele em materiais naturais, né? Um sisal, um algodão, e aí eu acho que o que não combina são aqueles tapetes fiopudos, sabe? Porque ele é muito fofinho, pra um estilo de decoração muito bruto, sabe? Não combina muito bem. Mas você pode usar também um de pelinho muito baixinho, ou de algodão baixinho, realmente tudo bem mais liso, pra não ter essa sensação de uma coisa fofinha, num local um pouco mais rústico, mais robusto. E pra mais decorações, gente, vocês podem usar vasos de cerâmica, pode usar cestos decorativos, né, com aquelas mantas dentro, luminárias de chão, plantas, né, porque é um estilo mais rural, então planta fica legal. Tanto a planta viva, quanto plantas secas, fica muito bonito também. Vasos decorativos de cerâmica, então também vai depender bem da paleta de cores que vocês escolherem. Então hoje eu trouxe um pouco da característica do estilo rústico pra vocês, principalmente montando uma sala de style. Então se vocês querem que eu traga outros ambientes, já comenta aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho de notificações. E se você ainda não me segue nas redes sociais, no Instagram, arroba caroespiritointeriores. E eu te vejo no próximo vídeo. Um beijão e tchau, tchau.